Tá aí, pior! Cadê ela, campeira? Cadê? Oi! Tá aí, Leandro! Eu tô mexendo na frente da caixão aí, ó! Tá boa mexendo lá na frente, ó! Tá indo pro lado do Leandro! Tá errando! Tá aí, amarelona! Ihuuu! Tem outra pra cá lá! Pega ela, amarelona! Acorde ela, Fiona! Que? Desgraçado! Tá só a bosta! Não bebe ela, não! Ai! Vai! Amarelona vai por cima dela! Ah! Vai lá! Mas ela tá indo por cima aí, Leandro! Vai! Aqui não compensa nem atirar! Se vê elas aqui, acaba não dá conta de pegar! Se já atirar e ver que acertou, tem que pular e pegar! Vai lá, campeira! Vai! Vai lá, campeira! Vai! Vai lá, campeira! Agora! Será que... Cansa 80とか! Vai lá, stability! Vá lá, campeira, muitas, faças! Obrigado.